Bem-vindos a mais um vlogmas. Nossa, que claridade que tá aqui. Eu estou lavando roupa. A Melanie foi dormir, a sonequinha dela do meio-dia, eu estou lavando roupa. Nem a cama eu arrumei ainda. Realidades, realidades. E uma coisa que eu não gosto é ficar com a cama desarrumada. Eu gosto da cama arrumadinha. Mas, domingo, né, dia de preguiça, eu tô colocando algumas coisas na mala de uma vez. Pra não correr o risco de eu usar a roupa essa semana. Esquecer, né? Vai acabar usando e ficar sem, porque eu não vou lavar roupa de novo, não. Tô lavando agora três máquinas de roupa. Já lavei uma, que foi roupa da Melanie. Aí tô lavando uma agora de roupa escura. E depois vou lavar outra de roupa clara. E aí eu já tô colocando algumas coisas aqui na mala. Desse lado aqui, temos a sandalinha que eu comprei na Shein. Essa plataformazinha aqui. Aí aqui tem umas vitaminas que eu tô levando. Chocolate. Esse aqui é um moletom que eu comprei pro meu irmão. Esse aqui é presente das minhas tias. Os dois estão aqui embaixo. Presente da minha filhada. O que mais? Presente do meu priminho. Chocolates, que eu tô levando, e doces, que o pessoal gosta daqui, tipo Skittles. Esse aqui é Sugar Babies. Esse daqui é Sour Patch. E tem Nerds aqui embaixo também. Aqui tem presente da minha mãe, presente da minha madrasta. Falta o presente do meu pai, do meu avô, da minha avó. Da minha avó, já comprei? Ah, já comprei. Tava aqui pensando, gente, eu tinha certeza que eu tinha comprado, mas agora eu não lembro. Sim, já comprei. Tá aqui também. E desse lado aqui eu coloquei os meus vestidos da Shein. Gente, olha que coisa mais linda esse aqui de coraçãozinho. Tô apaixonada por ele e por esse aqui. São os meus dois favoritos. Esse aqui é bem longo. Esse aqui é até... Na... Meia canela, assim, sabe? É midi, né? Olha aqui, no cabelo todo espetado. Todo espetado. Deixa eu soltar que eu acho que vai ficar melhor. Melhorou, né? Então... Aí já coloquei os vestidos aqui. Tem uns outros aqui embaixo também, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vestidos. Aí eu quero levar esse que eu tô usando, que ele é muito confortável. Que é esse aqui. Bem soltinho, assim. Bem vestidinho de ficar em casa, sabe? Ó, eu vou levar ele também. E tô lavando um outro cinza também que eu comprei. Esse foi da Shein e o outro também foi da Shein. Eles são um pouquinho diferentes, assim. Basicamente iguais, sabe? Esse é um negócio de fazer duas compras, porque eu tinha esquecido já o que eu tinha comprado na primeira. E aí peguei uns vestidos meio parecidos. Mas... Bom, eu não tô levando todos os vestidos que eu comprei, porque tem alguns que não estão me servindo por causa da barriga. E aí eu vou ter que deixar pra usar só depois que a Meg nascer. Mas eu não quero devolver, porque eu gostei do vestido. É só que fica apertado. Porque tem a cintura, assim, marcada, sabe? E aí fica apertado aqui. Então, não vai dar pra usar agora. Ahn... O que mais? Eu queria fazer a mala da Melanie também, mas eu tô terminando de secar a roupa dela. Então, a roupa dela tá na secadora. Aí eu tenho que terminar... Tenho que terminar de secar pra eu poder colocar aqui. E aí eu tenho que pegar umas outras coisas aqui pra mim também. Umas blusinhas, umas calças. Mas a maioria tá pra lavar. Então, eu vou deixar pra terminar a mala depois. Por enquanto... É isso aqui. E eu vou usar esses saquinhos da Shein, ó. Pra colocar meia, calcinha... Top. Porque... Desde que eu engravidei na Melanie, gente... Que eu não uso mais sutiãs. Sutiãs não me cabem mais. Tipo, meu peito cresceu e ficou pra sempre. Maior do que era antes. E aí... Eu só uso top. Inclusive, tops de amamentação, que são ótimos. Eu comprei no Amazon. Vou mostrar pra vocês. São esses aqui, ó. Aí ele abre aqui pra amamentar, né? Aí depois você encaixa aqui de volta. Com uma mão só vai ser difícil. Ai, encaixou. Aí vira um top normal. Ele é muito confortável. Ele é todo molinho, sabe? Aqui ele é de... Elástico. E atrás também. E ele é grosso. Então ele não machuca, sabe? Ele não incomoda. E... Enfim, eu comprei o pacotinho de 5 ou 6, se não me engano. Tem de várias cores. Tem cinza, preto, rosa, clarinho, beige, branco, cinza, preto, rosa, beige, branco. É, acho que é isso. São 5. E aí eu uso eles até hoje. Inclusive, acho que tô precisando comprar um pacotinho novo. Esses aqui já tem mais de um ano. E minhas suculentas continuam vivinhas, gente. Lindas. Elas são do meu buquê de casamento. E eu plantei elas aqui. Aí uma vez por semana eu coloco água. Às vezes eu até esqueço. Vai de 15 em 15 dias, mas... Normalmente é uma vez por semana. Olha que coisa mais perfeita. São lindos. Lindas, né? As suculentas. Olha essa daqui. Olha, ela tá machucadinha aqui. Tadinha. Hoje é dia de colocar água. Geralmente eu coloco no domingo. Teve alguém que acordou, amor. Eu fico vendo ela pela câmera no celular. Quem acordou? Quem acordou? Você? Não se acordou, amor. Oi. Ah! Super super! Ah! Ah! Você quer saber? Ah! 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 Você dormiu bem? Ah! Ah! Eu lavei a cobertinha dela Não deu tempo nem de secar direito Mas... Ah! Agora já está seco Quando eu tirei da secadora estava meio úmido Mas ela não dorme sem Então eu dei pra ela Você vai me ajudar a dobrar suas roupas? Que eu tenho que tirar da secadora? Vai? Não? 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 Olha a bagunça que está o quarto Que... Estava brincando com a Melanie mais cedo Antes dela tirar a soneca Olha isso, ela tira tudo da gaveta E joga ali no chão Tudo! Sobra nada na gaveta, ó E aí eu trouxe as roupinhas dela Da máquina Tá tudo quente ainda Acabei de tirar da máquina Pra separar Aí aqui eu coloquei os vestidinhos Que eu vou levar São todos de verão Aí eu vou levar pra ela usar E aqui estou separando os conjuntinhos Eu sou apaixonada por esse conjuntinho É lá da Carters Aí tem esse shortinho E essa batinha aqui Lindo demais Ela tem uma foto Que é uma das minhas fotos preferidas dela Que ela está sentadinha na cama Com essa roupinha E ela usou tipo em agosto Mas até hoje essa roupa serve nela Ela usou poucas vezes Acho que umas duas ou três vezes É de doze meses É a coisa mais linda Eu amo essa E essa aqui ela ainda nem usou É de nove meses, ó É uma blusinha da Carters também Eu vou levar E tem que separar mais coisa Que tem que pegar Mais é calça Short Pra ela usar com as blusinhas Essa aqui também Eu amo Mas acho que vai estar muito quente Tá muito quente no Brasil agora, né? Verão E ela é de manga comprida Mas eu sou apaixonada por esse conjuntinho Que também é da Carters Eu gosto desses conjuntinhos deles Mais diferentes Assim, sabe? Com essas cores mais neutras Acho muito lindo Esse aqui é doze meses também Ela usa doze, dezoito Algumas ela usa de nove Tipo essa aqui Que é maiorzinha, sabe? Aí ela usa também Terminei de dobrar as roupinhas da Melanie Ó Tudo aqui já Dentro de saquinho Separado Com os looks Separados Eu gravei um vídeo Com o que que eu tô levando pra ela Eu mostrei direitinho Tipo Separei tudo Qual calça com qual blusa Qual short com qual blusa Vestido Vestido Tudo separadinho Vocês vão ver num outro vídeo E aí as coisas dela Vão na mala Junto com as coisas do Steve E as minhas coisas estão ali Que eu já mostrei pra vocês Junto com os presentes de Natal E eu tô impressionada comigo Que eu não tô levando muita coisa Não tô levando muita roupa Aí eu tenho que colocar ainda Essas roupinhas aqui da Carters Que eu tô levando pra vender Tenho que colocar Dentro da mala Eu tinha que ver o que que eu tô levando, né? Depois eu faço isso Temos que montar a árvore de Natal hoje Até agora a gente não montou E eu tenho que terminar de dobrar as roupas, né? Porque eu só dobrei as da Melanie Aí agora eu acho que as que eu coloquei pra secar Já secaram Eu espero Ó, eu tenho uma arara aqui na lavanderia E aí tudo que vai pra cabide Eu coloco aqui Então esses são os cabides Das minhas camisas, camisetas e tal Aqui vestido Coloco nesses aqui E do Steve também eu uso esses aqui Eu tenho uma cadeira aqui também Porque Ficar abaixando pra pegar roupa é difícil Não secou Vamos lá Vamos lá Mais setenta minutos E a outra roupa já tá lavada Só que essa máquina tem bem menos roupa do que a que eu lavei Essa que tá secando Tá muito cheia, tem muita roupa Vamos montar a árvore de Natal então Né? Aproveitar que ainda tem luz Ainda tá claro Vamos montar a árvore de Natal Ah! Jogou no chão Toda hora ela entra na casinha Gente, ela é apaixonada por essa casinha Tenho nem coragem de tirar daí Inclusive é onde a árvore de Natal vai ficar O que que eu vou fazer? Acho que vou ter que colocar a casinha do lado de cá Enquanto os banquinhos chegam amanhã também Não sei Não sei, não sei o que vamos fazer Né? Com a sua residência É do outro lado Isso Ó Ó Abriu outro Ah Abriu Fecha Fecha Não, fecha o pato Isso Fechou os dois Ih, o cachorro voltou Fechou É Yeah Parabéns Yeah Die Die Eu queria saber o que que ela fala O que que passa nessa cabeça Die 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 Minha nossa Conta pra gente O que que você tá falando O que que você tá falando? Conta Fala Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô tô contando Eu sei que não me entende Nossa senhora Tá nervosa? Ele não tá te obedecendo? Uau Eu tô Eu não aguento ela andando nessa abelha Ela sobe sozinha E começa a andar na abelha Por que que tem uma lata no meio da da sala? Foi você que pegou, né? Dentro do armário Você vai lá em círculos? Eu amarrei uma corda ali, ó Vocês estão conseguindo ver? Essa corda aqui Que aí eu saio puxando ela pela casa Ela adora Tá verão, né? Com essa roupa sua Que seu pai colocou Verãozão Nem parece que tá nevando lá fora Hã? Vai ficar tonta Daia Daia Peguei as coisas de Natal lá fora Que aqui na varanda Tem Essa porta aqui, ó É um armário Aí eu guardo essas coisas lá Então tem a caixa da árvore de Natal Tinha isso daqui Que é a guirlanda de inverno Que eu tenho que trocar Que até hoje lá na porta tá a guirlanda de Primavera Aí aqui tem esses negócios aqui, ó Eu achei lindo Eu comprei ano passado Depois do Natal Que aí entra tudo em liquidação, né? Aí, ó, tem vários aqui dentro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É, quatro E essa caixa É de coisas De Natal Será que a sua meia tá aqui, Melanie? Essa aqui é a minha Aí tem Sweaters E minha roupa Que não vai me caber esse ano De Mamãe Noel De Mamãe Noel Ô, tadinho Quebrou aqui, ó Vou colar com o Super Bonder As meias dos cachorros Tem esse reloginho Que eu acho lindo Tá sem pilha A saia da árvore Aqui E as bolas estão lá embaixo Esse suéter Tá gelado Vou colocar Olha esse suéter Não tá Não tá funcionando mais As blusinhas Mas é fofo, né? Eu comprei pro Steve Porque aqui tem Competição de suéter O suéter mais feio Mas não é feio, gente É lindo Mas aí sempre tem Tipo todo ano assim No trabalho Esse ano não vai ter, né? Mas aí ano passado teve Você achou a guirlanda? E aí eu comprei esse suéter pra ele Lá no Walmart Tem muitas opções É muito legal Então eu vou ficar usando o meu suéter Que tá super combinado com a minha roupa Essa aqui era a guirlanda que tava na porta, ó Aí eu tirei e coloquei a de inverno Ela é essa até hoje Vamo lá Vamo lá Vem cá Tem coisa atrás O que é isso? O que é? Uau Vamo tirar? Ó, essa é a primeira parte Tem que encaixar aqueles negocinhos aqui Vamo lá O que é isso? Você quer ajudar? Empurra Dói É assim, ó Você abre assim Ó, não vai cair em você, não vai cair, só vai abrir, viu, só abre, você tá com medo? Uau! Põe, mozinha. Viu? É de Natal. Não gosta? Não. Para de tentar arrancar as blusinhas. Esse aqui, ó, agora, ó. A gente abre assim. Ela se interessou no negocinho aqui, ó. Chacoalha. Vamos para a segunda parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu mais gosto dessa árvore é que a luzinha já vem nela. A gente não precisa ficar enrolando. Mas já vem toda presinha nela, tá vendo? A gente ligou agora para ver se está funcionando. Tcharam! Está funcionando lindamente. Aí, a gente vai chegar esse móvel um pouquinho para cá, que tem um espacinho dele aqui, ó, entre ele e a porta, para ela poder ficar lá no cantinho. não quer saber, né? Tá mais interessada no seu brinquedo. Vai lá brincar com a árvore. Não, né? Melhor não, né? E aí, eu vou para a minha casa. Oi! Cadê? Oi! Quem está tentando pegar as bolinhas? Quem? Não, não! Não, não! Essa bolinha vai ter que sair daqui, né? Vamos colocar ela para cima. Vamos ver qual vai ser a próxima vítima. Árvore montada. E vamos ver por quanto tempo essa árvore vai ficar montada. Porque alguém não dá sossego para a árvore. Nem precisa esse negocinho aqui. Ela fica tacando tudo no chão. Vim finalizar o vlog com vocês. A Melanie já está dormindo. E eu estava terminando de montar as caixas que eu tenho que enviar essa semana ainda. antes da viagem. E... Acabei de perceber que... A Melanie abriu a gaveta e jogou as coisas tudo no chão. Que bom, né? Ela faz isso toda hora, gente. Ela vai ali... A gaveta de baixo tem a trava. Mas eu não coloquei a trava em todas as gavetas. Porque só nas de baixo que tem coisa que ela pode machucar e tal. As outras é só descanso de panela. Essas coisas assim. Aí eu deixei destrancada. Depois ela abre e joga tudo no chão. Ela ama tirar coisas de dentro da gaveta. Não sei qual prazer que ela tem que fazer isso. E o pior é que ela não coloca de volta depois. Sabe? Ela só tira mesmo. Mas tudo bem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E... Até a próxima amanhã. Um beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E... De deixar seu like se você gostou do vídeo. Ah! Eu tirei os ímãs daqui. Só a Maggie que ficou ali. Aí os ímãs eu coloquei tudo aqui do lado. Aqui. Eu achei que ficou mais... Clean. Esteve não gostou não. Ele falou... Eu gostava dos ímãs com as fotos. Também está ali do lado. Você pode ver sempre. Mas eu achei que assim ficou mais organizadinho. Sabe? Aí a Maggie está aqui. Do ultrassom. Deixei só ela aqui. Porque... Ela tem que estar presente. Não pode estar escondidinha ali do lado. Ela tem que estar presente. Na cozinha. E na sala também. Que é tudo integrado. Mas é isso gente. Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.